Antony Bourdain, Asia Argento e Rino Barilari, foto, GT Images Rino Barilari, o paparazzo que fotografou Asia Argento, namorada de Antony Bourdain, dançando com o repórter francês Hugo Clemente em um restaurante de Roma, disse. Que se arrepende de ter feito registro e vender as imagens para a revista italiana X. Se eu soubesse, eu teria parado, disse Barilari em entrevista ao La Verità, segundo o Pagis 6. Uma foto não vale mais do que uma vida. Se aquela foto provocou o suicídio, isso me fará sofrer. Saiba mais o 2 dedica a música Antony Bourdain em show em Nova York. Bourdain cometeu suicídio 5 dias depois que as fotos foram publicadas na internet. De acordo com informações publicadas pela PELP, o chefe estava tão loucamente apaixonado pela atriz italiana que seus amigos estavam assustados. Ele faria qualquer coisa por ela, e aquilo era uma bandeira vermelha para alguns de seus amigos. Afirmou uma fonte em entrevista à publicação. Um outro fotógrafo, chamado Agostino Fabio, tirou fotos de Asia e Clemente de mãos dadas nas ruas de Roma, mas tirou as imagens do mercado após a morte de Bourdain. A também atriz Rose McGowan, defendeu sua amiga Asia em uma carta que teve trechos publicados pelo Pagis 6. Rose escreveu o documento a pedido da italiana, que ela descreveu como uma corajosa sobrevivente. A Zia afirma que foi estuprada pelo produtor Harvey Weinstein em 1997. Para Rose, fãs e amigos que estão sofrendo com a morte de Bourdain querem encontrar um culpado pelo suicídio. Mas essa foi uma escolha pessoal do chefe? Essa foi uma escolha dele. Decisão dele, não dos outros. A depressão venceu.